Aquele rio era como um cão sem plumas Das senhoras das ládivas e rosas Das águas da vida e da morte Que ensinam os braços de quem me queima O cheiro do líquido e da memória Seu fluxo é o mergulho no tempo que ensina a respirar A rua que corre é da cor dos olhos De volta das águas De antes eu tenho um problema fora Os outros e as ondas que batem na gente Esqueça o fundo que te aguarda Ao fechar a tua velha margem Destino é o mergulho no tempo que existe pra mudar A tremenda meia daíra do mundo E o vermelho vem fora pra entrar em você Aquele rio na meia daíra do rio vermelho Vem fora pra entrar em você Aquele rio era como um cão sem plumas Das senhoras das ládivas e rosas Das águas da vida e da morte Que ensinam os braços de quem me lembra O cheiro do líquido e da memória Seu fluxo é o mergulho no tempo que ensina a respirar Aquele rio na velha daíra do rio vermelho Que reclama pra entrar em você Aquele rio na velha daíra do rio vermelho Que reclama pra entrar em você A rua que volta é da cor do sol e hoje é parte das águas Diante ou dentro tudo evapora Os outros e as ondas que batem na gente Esqueça o fundo que te aguarda deixar a tua velha margem Deixando meu mergulho no tempo que ensina a respirar Aquele rio na velha daíra do rio vermelho Que reclama pra entrar em você Aquele rio na velha daíra do rio vermelho Que reclama pra entrar em você Aquele rio na velha daíra do rio vermelho Que reclama pra entrar em você Aquele rio na velha daíra do rio vermelho Aquele rio era como eu sempre não amar